Fala galera, beleza? Chegando para mais um vídeo aqui no canal, lembrando aquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações por gentileza. Vamos lá! Depois da folga dos dias 24 e 25 de dezembro, o Cruzeiro se reapresentou no sábado e ontem pela manhã, realizou o seu segundo treino para o confronto contra o Cuiabá amanhã às 9h30 da noite no Mineral. O Cruzeiro que tem os dois retornos de grandes jogadores, o Rafael Sobres e o Faro. Ambos estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o Cruzeiro não tem o zagueiro Kaká. O zagueiro Kaká tomou o terceiro cartão amarelo no confronto contra a Ponte Preta e está fora do jogo de amanhã. É isso aí galera, essas são as informações do Cruzeiro hoje. Um abraço a todos e valeu!